Música 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 O que foi isso? Barulho aqui Tem alguém aí? O que foi isso? Música Cara, você viu? Você viu o barulho toda hora aqui? Não é? Isso só está nós aqui, né? Não, não tem ninguém Quem quer ser louco deve ficar aqui sozinho Mato todo pelo lado, né? Música 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 Gente, é... passeio esperto por aqui Não flagrou nada, né? Está bem calmo o lugar Mas como eu falei até agora há pouco, né? Nem uma noite é igual a outra, né, Luciano? Não É... a princípio só aquele estouro mesmo que deu hoje ali Muito forte, né? A princípio muito forte Eu estou tremendo até agora Você escutou um resumo também, né? Também Até achei que de repente pudesse ter alguém ali, mas... Cara, a princípio não flagrou nada mais do que isso, né, gente? Uhum E aquele espectro que estava aparecendo aqui Daquela vez, não apareceu mais, então... A gente percebe que nenhuma noite, mesmo lugar sendo assombrado é igual a outra São noites aí que ficaram diferentes uma da outra, né? Verdade 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 Viu gelada É gente, hein? Tem gente aí, cara Ô, mas não é gente, cara Mas aí brada, véio Aquele dia bradou também não é gente, cara Mas aí brada, véio Cara É visagem, véio Visagem é visagem, mano O veio daqui, ó O veio de uma dessas salas lá, ó Fez eco Cara Só fica meio atento, Luciano Como pode ser visagem para ser gente também Não sei Não, não pode A princípio não é isso Ah, não sei, cara Será que pegou o náutilo? Hã? Será que pegou o náutilo? Mas claro que pegou Caramba O náutilo fechado aqui Hã? Tá novo? Hã? Tá novo? Cara, foi um náutilo que tô? Não pode, velho Será que tem alguém? Deixa eu dar uma olhada, cara Não vou nada no céu, não Não pode Cara, você escutou, véio Não existe, cara Não pode Caiu alguma coisa, cara Meu Deus, esse lugar começou de novo, cara Barulho pra ele É, galera, eu tava acabando de falar aí pra vocês que Olha só o tremendo aqui que eu tô, cara Que nem uma noite é igual a outra Mas já escutamos um grito e caindo um negócio estranho aqui, cara Tivemos uma olhada na parede E aí, gritou, senão Hã? Que que foi aquele gritinho? Parece que tinha uma pessoa, cara Mas não tinha ninguém? Não tem ninguém, cara Mas é, Luciano Parece gente Ó Lascatou? Ó Cara, o homem Ó Não tem, não pôr a banaca Ó Viu? Cara, esse lugar é cheio de visagem Ó Vai lá Vai se lascar lá Nossa, não vamos sair daqui, cara Só que aqui é foda, cara Cara, meu coração tá... Aqui parece que é gente, mas não é Não é gente É, galera É, galera Acabei de falar que uma noite é igual a outra, mas... Teve brado e umas batidas estranhas aqui, cara Cara, não pode, cara Como é que pode, cara? Viu? Vamo... Parou? Vamo... Vamo... Parar o vídeo, né? Parar a investigação... Caralho, tô tremendo, cara Eu acho que... Não tem ninguém Não tem ninguém Não tem, né? Não tem gente Não tem ninguém, né? Se eu tô nega Sergo é que é perigoso a gente carregar em alguma coisa embora Ó Dá pra ficar alto Calo Qual o quê? Andou aqui em volta Ou cara, vamo sair daqui, Sandu Pelo amor de deus, cara Começa a andar em volta da gente, cara Cara, não tem... Me deixou o mato aqui, cara Hã? Me deixou o mato aqui Juro por Deus que andou aqui, cara Sandu Fazer? Não, é sério, meu, cara O Luciano dá risada, eu não sei como a gente pode Não, sério Cara, mas anda ali, anda aqui Não, aqui é normal, cara Só que eu acho que ele põe aquele grito E aquela batida, acho que é melhor Sai Até o Luciano, o Luciano não tá Sai pro respeito, né Cara, esse lugar aqui é Eu não tinha vindo aqui ainda à noite, cara Tem mesmo, cara O Luciano, mas aqui é tipo a gente sair com respeito, né O negócio é Que é mais embaixo, ó Olha o céu, tá andando, velho Ah, vai se lascar Começa a andar em volta e não tem nada, cara Cara, gente, não é Porque se fosse eu já tinha visto Não, foi genéria, é ver, tá invisível Olha aí a pessoa Não vão sair daqui, né Gente, vamos deixar uma oração aqui pra Pra esse local, né Ai, 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 quase Caguei na cara Vamos deixar uma oração aqui Pra os espíritos do local A gente vai Vai sair retirada Porque Em cima de tudo é respeito, gente A gente já Filmou o que tinha de filmar, né E a gente ficar de provocação com eles Eu acho que não é uma boa Não é um bom acordo, né Até o Luciano tá Muitas vezes a pessoa A pessoa acaba levando alguma coisa pra casa E não sabe porquê, né Fica tentando mexer e abusar, né Ai estraga a vida Escutou? Ah, vai se lascar Vamos, vamos seguir, cara Todo tempo Vamos seguir que é melhor Meu Deus do céu Você tá de sacanagem comigo, cara Não é sacanagem, Luciano Ó, cara Ó, ó, ó Nesse pé, cara Tem gente aqui? Cara, deu uma bordoada na parede, velho Luciano, deu uma bordoada na parede, cara Não é gente, Luciano Não é gente, Luciano Sentiu como se pegasse Ô, cara Mas não... O... O... Será que pegou isso no áudio, cara? Pegou, pegou Não vai pegar não Como não vai pegar isso, hein Ô Escutou a câmera ali, derrota É aqui esse mato que tá aqui atrás Viu, viu É invisível Não é gente não, cara Você tava andando Olha isso que eu não escutei Tava andando aqui Ó, tá caminhando Está citando, cara Esse anda não é gente, cara Ó, se for gente então, ó, Luciano Ó, se for gente então Vou correr lá até a direção Olha, não tem nada, cara Não tem nada, pô Olha, ó Ó, não tem nada, cara Bata a lanterna aqui Olha, ó Cadê a gente? Não é gente, homem Olha que eu tava andando aqui Que eu vim correndo até aqui, cadê? Os seus escutores É invisível, cara Viu Vamos sair daqui Toma É a hora que você veio Vai dar uma pedra na nossa cabeça aí, cara Você tá brincando com nós Sério mesmo Tchau 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 Tchau